O IBGE é o órgão hoje oficial e por isso temos que relatar da melhor forma possível, bem aproximado, para que não haja dúvidas com cada município que nos fornecer esses dados e retratar a realidade de cada município da melhor forma possível. Uma boa notícia para os agricultores do município de Olho d'Água das Flores é que a Prefeitura Municipal, através do prefeito Carlos André, garantiu o pagamento do Garantia Safra este ano. A contrapartida do município era para ter sido pago ano passado, em seis parcelas de maio a outubro. O prefeito Carlos André entrou em contato junto com a Secretaria de Agricultura, entramos em contato com o Ministério em Brasília e o pagamento foi feito em uma parcela única de R$ 35.292,00, onde cada família irá receber, a partir de abril, R$ 850,00, assim circulando em nosso município R$ 588.200,00. Vai ajudar muito os agricultores que enfrentam esse momento de seca e também ao comércio local, porque grande parte desse dinheiro vai circular aqui no município. Ajudar muito assim agora no período da seca, né? Alimentação, principalmente agora que está chegando a chuva, para a gente plantar. Comprar o feijão, o milho. Eu agradeço o prefeito NER e a secretária Paula Fernandes, que nos ajudou, foi quem fez esse pedido do seguro safra para a gente. Então, parabéns, melhorou muito. É muito importante, né, para a gente que ele esteja à frente disso para trazer mais melhorias para a gente, para o nosso município. Prefeitura de Olho d'Água das Flores é de todos nós. Um novo tempo.